Falta 600 e poucos quilômetros, galera, daqui até lá ainda. Pronto, nosso ônibus já está aqui. Os passageiros já estão aqui dentro, pensei que não estavam os passageiros. E aí, Matrix, bora pra BH semana que vem. Bora? Eita, que a embreagem muda, hein, galera? A direção também aqui muda, que agora é G7. Só não é scanner. É o mod shop também? Positivo. Agora sim, não, galera, porque o nosso jumbus também estava bom também, cara. Aí, Matrix, como eu estava te falando daquelas skins lá, né? A skin é feita pelo meu irmão. Lembra o que eu te falou uma vez? Certo. Você nem lembra. É? Eu ia até perguntar, você achou um pack de skin enorme aí, mas seu irmão também faz skin? Então, é dele, no caso. Que ele fez tudo e, tipo assim, ele fez e largou, certo? Peraí, peraí, peraí. Seu irmão, ele faz skin, você tal, acabou vazando as skins dele, você achou na rede social e você pegou e baixou? Foi isso? Não. Ele tinha um pack no Facebook e em todos os lugares. Ele até postou aqui no Discord mesmo, pro povo baixar de várias skins da Contigida Itapemirim. Ele mandou pro Possato ainda, se o Possato podia atualizar e for. É. Ele pediu. Aí, o Possato falou que ia dar uma olhadinha pra ver se ia for ou não. Querendo ou não, a skin era um pouco pesada, né, também. Aham. Aí, o Possato não foi só pra hoje. Peraí, rapidinho, só pegar o carregador aqui. Renato, pode ser, Renato. Aí, Matric, nós temos que marcar mais um comboio pra ir com aquele... Como é que fala? O panorâmico da CD3 Shopping. Ah, positivo. Os carregos que eu gosto, viu, cara? Valeu, site. Site, Conceição. Tamo junto, meu querido. Forte abraço aí, é nóis. Rapaz, eu ainda tô na 1.46 por causa do... Retroboost. No entanto, a Marco Polo 3... E o Diplomato 380 estão bugados. Então, isso que é o problema. Da atualização, cara. Eles têm que tirar esses negócios de atualização, assim, sabe? Acho que é meio difícil. Acho que esse negócio vai sempre ser do Eurotruque. Não vai ter jeito. Eita, poxa. Olha os caras no meio da rua aqui. Os caras é doido, né? Sai do meio doido. Você falou de uma coisa, Matric, verdade. Se você percebeu ultimamente, as atualizações do Eurotruque tá, tipo, vindo em dois em dois meses, três em três meses. Às vezes demorava ano pra atualizar. Então, aí os caras que fazem mod, essas coisas todas, sempre tem que atualizar. Meu, isso aí leva um tempo tão grande pros pessoal, um desgaste tão grande, que é complicado. É, porque já é complicado pro cara fazer o mod. Aí o cara atualizar pra versão atual, que já demora um tempo. Aí atualiza, demora um, dois meses e já atualiza outra versão de novo. Nossa, o cara fica até doido, cara. Fica puto da vida, o cara desiste de trabalhar assim. É, ócio. Complicado. RL Gamer, valeu, querido. Tamo junto. Esse andarilho, o Maruco, no meio da pista. Eita! Tá querendo morrer. Deixa ele lá. Tá tampando o buraco. Mas não pode ficar ali, né? Milton Coutinho. Valeu, Milton. Galera, para a Imperatriz ou vamos simbora? É melhor nós ir simbora, né, galera? Toca o barco, bora. Tá, tá, é. Vamos tacar ali pau. Porque assim, ó, Imperatriz aqui seria embarque, é, quer dizer, seria desembarque. Não seria embarque mais. A gente não faz mais embarque por aqui. Seria o desembarque. Só que não vai, ninguém vai descer. Então a gente vai se, vai seguir, vai seguir. Porque aqui não seria uma parada para lanche nem nada do tipo, tá, galera? A gente vai seguir para Belém. Senão a gente vai chegar muito tarde e a gente já tá, ó, atrasado, galera. Devido aos problemas na rodovia aí, ó. Devido ao nosso atraso, atraso do busão. Então a irmã vai tacar ali pau, tá? Tamo passando por Imperatriz agora. Portal do Amazônia. É, jefe. Essa é a punição que eles receberam, né? Eduardo Oliveira, salve de Belém. Abraço, Eduardo. Eita. Partiu. Fez a última parada aí, Fubor? É, basicamente foi como uma última parada. Só que aqui eu já tô seguindo pra Belém. Eu não vou parar aqui, não. Tá faltando 564 quilômetros. Daqui uns 20, 30 minutos a gente chega lá. É rapidinho. Cara, se a gente chegar lá em 20, 30 minutos, mano, eu falei a previsão de 11 e meia da noite, mais ou menos. Cara, eu sempre acerto no horário aqui, hein? Rapaz, é dificilmente eu errar no horário real, hein? Tá bom demais. Vai depender do trânsito, né? É, ué. Deixa eu ver. 8, 9, 10, 11. Cara, 3 horas e meia. Eu falei desde o início da live. Na vida real vai dar um ano em torno de 3 horas e meia. Se nós chegarmos às 11 e meia da noite... Cara, eu acertei certinho o horário da vida real, cara. Às 11 e meia eu acho que não. Às 11 e 40 eu acho que vai. É, mas mesmo assim, eu atraso de 10 minutos. Ainda tô no horário ainda de acertar, ué. É, então. Isso aí que eu tô falando. Caracas. Pô. Segunda vez que eu acerto o horário certo. Agora esse G7 vai andar bastante, ó. Maravilha. Tô livre. Tá livre, tá livre. Agora o G7 anda. Vai chegar aí meia hora mesmo. Vai chegar aí meia hora. Se fosse Scania, já tava lá. Tá livre entre aspas, porque já começou o trânsito. Estamos cagou um tígio. Ô, Jeff. Assim quando um pouco mais pra frente... É porque agora tá muito escuro pra tá mostrando. Mas nós tá cagou um tígio. E aí E aí Parabéns, ralha, beleza? Boa noite, queridão, de boa? Belém e Tinga Sai de calma, sai, já estamos quase chegando, sai, sai, dorme um pouquinho, rapaz Descansa um pouquinho aqui, nós estamos quase chegando já Quando chegar lá, eu vou até fazer assim, ó, liga até o ônibus aí pra acordar Aquela parada que quando o carro diz aí que todo mundo acorda E aí E aí Amém. 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 Fala Richard. Beleza Richard? Felipe chegou por aí. Salve, salve galera. Tamo junto. Tamo quase chegando já. A quilometragem tá aí toda zoada. Depois você ia encerrar aí podia puxar o Xtreme Fuboca. Tá doido? Rapidinho. Amanhã você não trabalha não é? Madrugada. Eu não lembro que hora era, mas eu sei que foi na madrugada. De madrugada no máximo até uma hora. Não, mas era mais do que isso. Oxi. Tamo chegando, sai. Tamo chegando já. Pera pra galera segurar mais um pouco aí. Tá fobado, bicho. Minha avó perdeu o médico hoje por causa desse ônibus. Calma, sai. A gente teve a troca de ônibus, homem. Aqueceu que teve problema? É, mas é assim mesmo. Na vida real o pessoal taca-lhe pau. Amor incêndio. Tamo passando por Itinga. Tchau. Tchau. Divisa de estado. Pará com Maranhão. Tamo chegando no estado do Pará agora. Eu jogo Aerotruque e não aguento uma viagem de 200km. Imagina 950km. 950 tá onde? Quem falou 950? 950 que faltava, mas o GPS tá bugado. Na verdade, hoje foi 2.570km. 2.000. Isso na quilometragem do jogo, né? É, na quilometragem do jogo. A maior que eu fiz foi São Paulo-Fortaleza pela 101. Então foi subindo tudo, lá desde o Espírito Santo até chegar lá em cima. Eu ia fazer de Belo Horizonte pra Fortaleza, mas deu quase 3.000km. Falei, cê é doida. Cê é doida. Aqui fizemos em live, foi 5 horas de live. 5 horas seguidas. Quantas paradas? Fizemos ao todo, acho que umas 8 paradas. Que eu lembro que a gente fez... Quando a gente foi pelo Rio, então fizemos Resende. Simuladinho então, né? É, aí fez Resende. Aí de Resende desceu pro Rio. Aí fez Novo Rio, Rodoviária. Campo dos Goitacazes. Aí de Campos fez em Vitória. Aí Vitória fez outra só em... Quando chegou por dentro de Minas ali. Depois fez na Bahia e foi subindo. Aí Bahia fez o Rio Maceió. Aí eu lembro que acho que a última foi ali pro lado perto do Pernambuco. E depois esquece. Parada mais nenhuma. Vai embora. Bacana. Bacana. Foi, foi da hora. Foi uma viagem boa. Ah, depois a gente faz uma aí no Nascimento. E a gente pega aí descendo aí. Eu vou ficar lá por cima, entendeu? Depois nós temos que sair de lá. Lá. A Belém nós pegamos descendo aí. Opa, tem uma galera pra gente fazer uma live boa. Galera aí que gosta. Gosta de lá bastante. Eu vou tentar colocar depois o EAA pra funcionar no comboio e a gente mete marcha. Fechado. Vou passar pra ele que tamo junto. Vamos que vamos. O mod é sim, positivo. O Fuboca. A Primar lá que pegou, né? Aqueles ovos buscar lá, né? Não sei te dizer. Eu acho que logo, logo tá beirando lá na Tietê. Eu acho que logo, logo tá beirando lá na Tietê. Tava vendo algum, tava vendo em algum lugar aí que comprou até dois ônibus. É. Acho que vai ser os primeiros a aparecer por lá. Provavelmente. Pouca gente comprou esse carro aí. É que ele é novo, né? Novo sempre dá uma... Dá um friozinho na barriga pra adquirir, né? Isso que é fogo. Ah, mas com o G8 quando a Águia lançou, cê é doido. Foi rapidão. Aí veio que foi na Guanabara Catedral, foi tudo. É, o G8 tá... Tá indo bem. Acho que a questão do conceito da Marco Polo no mercado já é tão grande que os caras não pensam duas vezes onde comprar. A buscar deu uma... É aquele negócio, né? Sempre tem um pezinho atrás, questão de peça um pouco mais cara, durabilidade. Aí o pessoal fica analisando muito pra comprar. Mas eu acho que vai dar certo sim. Logo, logo vai ter um monte também pegando. É, quando começar a baratear, né? Aí eles começam a comprar. Começa a comprar? Ixi, pra caramba. Não estressa, tem mais um desejinho de aquisição maior. Aí pega os primeiros só pra falar, ó. Pega aí, ó. Aí o pessoal vai e pega de bala. Poxa, pessoal. Apeitando que o Prat nem entrou aqui hoje, não? O Prat e Matrix, pessoal, entrou aqui hoje? Não. Na live. Eu vi, ele tava digitando aí, ele falou até o preço do... É, do Aerotruque. É, do Aerotruque. Que tá R$15,49. O Matrix tá com sono. Oi? Você deve tá com sono e não tá lembrando. Pia, ele entrou na live. Eu não tô falando que ele entrou no Discord. Tô falando que ele entrou na live. Ah, tá. Ah, tá. Foi mal. Esteja errado. É culpa do Gabigol. Tô desenfalar nada. Tô desenfalar nada. Tô desenfalar nada. Tô desenfalar nada. O que é ele? Hum hum. O Richard tá aqui. O Richard tá falando. O Richard de pusologia que comentou aqui. Tem agora o último lançamento que chama atenção pra mim é o Nio G8 novo. Mais ou menos. Você fala qual, o New G7, tá falando? New G7, pra mim é mais bonito Ô gatinha, é Jéssica, né? É Jéssica o nome? Não é Larissa não? É Larissa? Boa noite, Larissa, tudo de bom, Larissa Boa semana pra você, boa aula New G7 eu acho da hora Pra viajar pra Bragança, sempre que eu tô viajando no toquinho 4x2 Gostouzinho pra caramba Qual? O G8? Não, o G7, no G7 Ah, eu já andei no da Cometa já É da hora, eu gostei, no G7 o 4x2 é gostosinho pra andar E eu já desci de Curitiba quando eu peguei carona também no Buscar 1 Vista O penúltimo lançado Penúltimo? Ah Bacana, eu quero andar de G8, ainda não andei de G8 também Ah, eu dei uma volta, uma zota no da Águia Branca lá Só indo pra garagem só Caraca, isso O conforto deve ser o lema do negócio Ah, no leito cama sim, mas de resto é quase a mesma coisa Não muda muito Não muda nada Ah, então... Você compare com o Águia Flex, aí é bem diferente Porque o Águia Flex é mais... Mais básico ou melhor ainda no caso? Depende, tem a classe que eles vêm de baixo, que tem... é... confundi porque... Tem os leitos que a poltrona até embaixo é aquelas curta, agora aqueles... Aqueles... Aqueles leitos no top que a poltrona é larga, aí é... já é outra coisa Pegar o individual facilmente ali Né, que tem um leito, tem aquele leito que é tipo... três poltronas, né, que é... uma perto da outra com separação E tem aquele leito que é três poltronas embaixo, só que... duas juntas e uma separada É, a individual e a... e a poltrona Eita... Entendeu O que você também escutou? Fala aí, Rafa Deixa eu te falar um negócio, é... você conhece a Bela Vita? Sim Você sabe se ele tem site, alguma coisa assim? Ah, coloca no Google, pô... Bela Vita, turismo... pronto, e se tiver vai aparecer lá, pô... Porque eu não tô achando um dia, que eu acho Não acho, eu só acho só o Instagram, mas... vai, eles vão falar que tem site ou não Mas você quer pra que aí, no caso? Porque... ele está indo pra BH, sabe aí? Eu acho que ele está indo pra moção, tá fazendo reais esses dias Não entendi, fala de novo aí Tô indo pra BH semana que vem, aí eu tava pensando de ir com eles, entendeu? Ah, entendi Que a continge, o abuso, ele tá coberando até que meio carinho, sabe? Meio saudável Mas... eu não sei se eles fazem essa rota de BH, não, hein? Posso mandar mensagem pra eles e ver Aí eu te dou um toque Se você chegar lá na bilheteria, na hora que você quiser embarcar, você acha umas promoção lá de até 30 reais Não é garantia, mas os carros que passam pelo ponto de apoio, conseguem achar mais barato Mas aonde você viu o Coisa Coelhos, o Rafa? Matrix, você ouviu? Não Não Na búzir Você viu eles na búzir? Isso A da Mantida também faz O rapera é único Ei mãe? Quantos KM aí, Fuboca? Duzentos Dez minutos Mas, Matrix, eu vou ter que dar uma saída aqui, cara, que é melhor que a escola cedo lá e tá depressa Beleza, Rafael? Bom descanso aí, meu querido Boa semana, boa aula amanhã Tamo junto Tamo junto Quero dizer uma boa noite aí pro mundo aí da live, pro Eviloso Pro Nascimento aqui também que tá na campanha comigo, tá bom? Valeu, valeu, boa noite Boa noite Valeu, Matrix, tamo junto Valeu, tamo junto Jeff, Dica, tem que fazer pelo menos uma parada de desembarque em Castanhal Castanhal, você fala o que? É a... Quem vai passar pro Castanhal, será? Se for passar, a gente faz sim a parada, com certeza, você é doido Que horas são aí? 11h37 da noite na vida real e no jogo são 6h18min A previsão de chegar a 10h da manhã Então fechou, Jeff, a gente faz a parada lá pra fazer o desembarque de dois passageiros, fechou? Eu já viajei na Guanabara? Pior que eu não lembro, hein? Na vida real eu não lembro não Eu acho que eu nunca viajei com a Guanabara não, cara Pega Guanabara e vende Jeff, vai direto pra Belém, o Said tá embaçado, hein? Tem que chegar logo, né, Said? Fala aí Converse o Jeff aí, se o Jeff falar que vai direto pra Belém, nós passa direto Se ele falar que tem que desembarcar, galera, aí eu tenho que parar Já querem convencer ele pra ir pra Belém e chegar lá e pegar um voltando É... Troca ideia com ele aí, Said E aí Tá vendo? Tá vendo? Vai fazer a volta, Fuboca? É, Jeff, vamos ter que parar então Fazer o que, ué? Vamos parar, ué Tem que parar Code Matrix, vou nessa aí Dá uma descansada aí, que daqui a pouco Dá pra trabalhar aí, mas vou acompanhar Na live aqui ainda, valeu aí Valeu Veloso, tamo junto, boa noite pra vocês aí Bom descanso, boa semana Valeu aí, Gabigol Valeu, Nascimento, tamo junto Bom descanso aí, boa semana, abraço Tchau, tchau Boa noite, Márcia Obrigado, minha querida, tamo junto Um salve marotão aí pro Jefferson Abraço, Jefferson Tudo de bom pra você, meu querido Tamo junto, é nóis, hein Não tem, não A água é meio difícil, Said É meio difícil Ah, tamo chegando, galera Falta 140 quilômetros 140 quilômetros pra chegar E aí Matriz, quanto custa o mapa BR? Você fala o mapa RBR? Pior que eu estou desatualizado do preço, tem que dar uma olhada no site Eu estou jogando aqui no mapa EA Esse mapa aqui é gratuito O mapa RBR eu tenho que dar uma olhada no site Galera, agora são 11h40 da noite Lembrando que a gente começou a live Faltando 15h para as 8h da noite Estou lascado para editar essa live Nossa senhora, 4h Vai editar em 1h? Não sei o que eu vou fazer não, se eu conseguir baixar a live Aí eu vou ter que cortar as partes Mas vamos ver se eu vou conseguir Não sei se o YouTube vai permitir de 4h Não, mas aí você não consegue baixar externo Tem site externo que baixa Vou baixar Mas eu estou falando é editar Ah tá Porque assim Tem que ver se acham os que baixam uma qualidade boa também Tem os que baixam em 720p E mato também Janaína Ribeiro Obrigado meu querido Tá falando aí que custa 36h Galera Ah não, o Jay falou que o mapa é 42,95 Então eu não entendi 42, né Não é promoção não Não é promoção não Bem-vindo a Castanhal Estamos passando por Castanhal galera Nesse exato momento E o Catu aí parado E o Catu faz essa linha, se eu não me engano No Nordeste Ele faz? Não É não, né Ou não? É roda para o Sul Acho que ele é de Mato Grosso Mais Sul É Curitiba, né Mato Grosso É verdade, é verdade Estou buscando Pior empresa Nordeste O nome é Nordeste E não anda no Nordeste Mas só tem carro top lá também Mas só tem carro top lá também Olha o Jumbus É quase perto, né Jeff? Quase perto Tem a volta ainda, né Fuboca? Positivo Qual é a melhor empresa que você viajou? Deve ser que viajei, né Ah, sei lá galera Eu fiz uma viagem tão confortável com a Águia Branca Com o G8, né Top demais A Gontis também Quando teve a estreia dos DD também Foi pro Rio que você foi com a Águia? Foi Tenho vontade de viajar na Levare Eu já tive vontade Mas hoje em dia não tem tanta vontade Que nem eu tinha antigamente, não Tem até comissário lá, né Ah, não sei se ainda continua tendo Mas os ônibus já foram renovados Tem que chegar ônibus novo Senão não adianta É, se não atualizar Aí vai ir Toda hora Já foi, já foi A época de falar só levar, levar, levar Já foi Já acabou minha farofa toda E já estamos chegando, hein E o Red Bull, acabou? Acabou Logo dois Red Bull ainda Dois, ó Dois pra mim ficar acordado, ó Fiquei bem acordado Não vai dormir hoje É Eita, molesta Que isso Meu, abri a porta aqui sem querer Tô ouvindo um barulho da molesta Meu, foi no feriado Que os caras liberaram o carro lá da Passeira Marroca Bagageiro aberto Rapaz E outra Quase pega no carro da contínio O bagageiro Que tava encostado esperando Daí, Bart Aí, como é que o ônibus consegue andar Com o bagageiro aberto? Ah, dá pra andar normal, pô Porque fica travado Ah, não Apita o ônibus? Não tem nada que dê sinalização? Ah, eu acho que não Ainda mais que aqueles Jambus antigos Lá deles é visto, eu acho Tem que ter Tem que ter alguma coisa A empresa tem que fazer alguma coisa, né, fi? Colocar algum alerta no ônibus Qualquer tipo de coisa Bagageiro é É sério, né? É, que é uma porta, né? Pô Coloca um botãozinho lá De abre e fecha assim Que, meu Qualquer coisa Os caras tem que inventar Pode deixar acontecer O anjo da guarda, né? Não Qualquer coisa É que os caras não querem gastar dinheiro Não querem pôr a mão no bolso Por causa da alerta daquele ali Deve constar uma moeda do caramba ali Melhor do que a porta, né? Porra A porta é Ali é cara, hein? E é do outro Então Bagageiro pegar a porta de um Já era Dois prejuros Galera Faltando alguns quilômetros Alguns metros, né? Faltando dez quilômetros Então, galera Dez quilômetros Pra gente chegar até lá Já tá dentro da cidade, então Eita nome, hein, Jeff? Misericórdia Nem falei esse nome Abnei Já tamo chegando, Abnei Belém Saímos lá de Belo Horizonte, cara Saímos lá Oito horas da noite Ó, o Eucatu Ainda tá aí, ainda O Eucatu, ó Sua viagem ainda vai durar Mais que a minha Que eu tô fazendo aqui Vai começar que hora? Já tô na estrada, já Puxa, mas você não tá fazendo live, não? Tô Mas não Tô divulgando, não Até porque se já tá aí Também, aí Vou Ficar Explanando, não Oxi E aquele caminhão Que passou de ser mais fechado ali Como é que fica a situação, hein? Não, porque também ia ser chato, né? Fou bom Que eu ficava Ó, pessoal, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tipo Já tava com Tava acompanhando você também aí Na verdade, eu tava indo Começar a minha viagem na hora Aí eu Vi que o Victor postou o link Aí eu falei Ó Aí eu entrei no Scorder Fiquei um tempo Aí eu tava preparando também aqui Leno Valeu, Leno É isso mesmo, Leno Side Tamo chegando, meu querido Já tamo chegando 11h51 E aí, futebol Com o esquema do kart lá Vai querer ver mesmo? É, o que que eu falei pra você? Então, beleza Depois nós Combina lá Galera, Belém Chegamos em Belém Agora são 11h51 A gente teve um pequeno atraso A previsão era de 11h 11h30 Pra gente chegar Devido a esse atraso A gente Acabou chegando aqui A gente tá chegando antecipado No horário do jogo Agora são 9h26 Minuto A previsão era pra ter chegado 10h da manhã Tá Mas Ocorreu Tudo bem Tirando o fato lá Da parada que a gente fez Lá com o ônibus e tal Né Lembrando então, galera Pra quem não acompanhou A gente saiu de Belo Horizonte Saímos 8h da noite Da vida real Estamos chegando Meia noite Agora em Belém Do Pará Fizemos 4 paradas Fizemos a primeira parada Foi em Paracatu A segunda foi em Gurupi Era pra ter marcado, galera Até o horário Pra gente falar pra vocês O horário que a gente fez Em cada parada Seria até legal De eu ter feito isso Mas acabei moscando E não fiz É... A terceira parada A gente fez em Aragua... Araguaína... Como que é? Araguaína Araguaína foi a... Araguaína Araguaína Isso, Araguaína A gente fez a terceira parada E a última parada A gente fez em Imperatriz Tá, galera? Que foi as paradas Que a gente fez aí Estamos chegando agora Em Belém Que eu pensei até Que nós íamos pegar a balsa Mas não, nem pegou Fizemos a troca de ônibus Em Estreito, né? Onde que a gente trocou Pelo G7200 Que já foi aí Uma parada aí Uma troca de ônibus Já programada Já antes mesmo De a gente ter saído De Belo Horizonte A gente teve a limpeza Do ônibus Tudo mais também Porque é uma viagem De dois dias, né, galera? A gente ficou dois dias Na estrada aí Sait, pode comemorar, Sait Chegamos no horário, hein? Chegamos no horário A previsão era de 10 horas da manhã E estamos chegando No horário certinho, hein? Agora a avó dele faz o exame É... Você reclamou tanto Nós aí, ó Mas chegamos na hora certa, pai Agora é só uma hora Pra tirar as malas agora É isso aí Chegamos, galera 11 horas e 53 minutos Nossa Pensa na viagem Tu é doido Aqui tá marcando 4 horas e 11 minutos De live Tu é doido, rapaz Tirando os 30 minutos Que teve a parada 3 horas e meia Que foi a previsão Realmente Tchau 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 Tchau